Música Guardado no meu silêncio, estou jogado no banheiro Relembrando meu passado, lágrimas no meu chuveiro Eu me alego com detalhes, todos estavam em casa A tristeza em mim reinava, gelo por todos os lados Eu sou eu longe daqui, não consigo resistir A existência que me mata está vendida pra eu ver Meu cabelo bagunçado, esconde o meu machucado Acusado pelo olhar, me escondo lá no celular Todo dia a mesma coisa Esperando por alguém ver o futuro Moro me condenar, estou A solidão antes que eu olhava pro céu Imaginava as estrelas agora eu olho pro chão Enquanto me sujo de barro, volte pra dormir Este é o meu conselho Em todos meus sonhos, todos são vividos Todo dia a mesma coisa Esperando por alguém ver o futuro Moro me condenar, estou Moro me condenar, estou Na solidão Todo dia a mesma coisa Esperando por alguém ver o futuro Moro me condenar, estou Moro me condenando, 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 estou